O caso da criança que foi vítima de abuso em um terreno em Rio Preto no fim de semana levanta a importância de se debater sobre o tema. Autoridades e profissionais que trabalham com jovens se reuniram hoje para discutir atendimento e o acolhimento de vítimas. Combater todos os dias o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é papel de todos. A violência não é uma prática só direcionada à infância e juventude, mas também a todos os segmentos considerados minoritários. Mulheres, idosos, população indígena. O cenário ideal discutido durante o encontro de combate à violência infantil em Rio Preto seria aquele em que os direitos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fossem de fato resguardados. A minha sugestão sempre é que a gente consiga construir um banco de dados, um banco de informações e com isso fortalecer uma rede de atendimento. Em Rio Preto, de acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a violência aumentou este ano em comparação com 2017. Ontem nós mostramos mais um caso de abuso sexual na cidade. Um menino de oito anos foi estuprado em um minuto de distração dos responsáveis. O agressor foi preso em flagrante. Mas os números apresentados pelos órgãos de apoio aos menores, muitas vezes não retratam o tamanho do problema. Por falta de informação, medo ou vergonha, muitas situações de violência não saem do âmbito familiar. É um processo sim de educação, um processo educativo, mas um processo educativo que perpassa pela educação desses pais, porque é um ciclo. Esses pais com certeza foram violados, também tiveram seus direitos violados na sua infância. A realidade, dizem os especialistas, ainda é muito dura e nem sempre é retratada como deveria. Nós temos um alto índice ainda hoje de crianças de violência, de violência nas suas mais variadas formas. Violência psicológica, a violência física e um grande expressivo número de violência por conta de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Não basta que nós tenhamos uma polícia eficiente, uma justiça rápida, mas nós também precisamos ter responsabilidade nos meios daqueles que divulgam material para que a população, a comunicação social tenha acesso.